Fala galera, beleza? Estou aqui para mais um vídeo dessa vez com... É... Você de novo! Bem, estou aqui para mais um vídeo de The Family Boss e dessa vez que... Eu fiz uma nova atualização aqui, deixando o jogo em português Porque eu vi que não tinha nenhum gringo que jogava The Family Boss Né? Então eu coloquei o jogo em português, né? Porque eu sei que tem brasileiro que joga o jogo Né? Aí... Eu vou mostrar aqui as fases que... Eu vou mostrar as duas primeiras fases aqui Que é Supermercado dos Horror e Travessuras em Casa Aqui está a verdadeira conquista de dança O conquista de dança vai ter... É... Tradução em breve está escrita aqui, mas... Eu vou jogar as três fases que eu tenho certeza que todo mundo já jogou, né? Carregando... Até aqui está carregando Você não faz nada certo aqui? Está demitido? E ela rindo ainda, porque é o quê? Porque é doida E agora tem uma inovação na cutscene, gente Fica olhando De Mr. Gibral Ó, ó, ó Olá, querida Deu uma supermercado pra você Vem até minha casa pra eu te mostrar a surpresa Aí, tá na nova casa dele Já chega agora A hora da vingança Encontra a porta de alavancas Puxa a alavanca certa Escondizendo o que é Quem foi que puxou a alavanca dos portões? Antes eu ia falar Vai ter uma bruxa escondida aqui Mas agora é... Pega o som aqui Coloca no café Vai ter uma sessão de livros E pega o livro Aconteçado Gente, eu estou voltando aqui Porque o jogo deu problema De tela branca aqui Novamente Sessão de livros E pega o livro Aconteçado Vem aqui Quebra o livro Essa parte que eu já joguei no canal Na beta, né Pega a minha de livros na caixa Pega isso aqui Coloca na frente do banheiro Essa aqui eu esqueci de traduzir Aí, pegou Ela, ela queria Ah! Essa aí eu também esqueci de traduzir Sai do escritório Pula essas caixas E abre a porta de saída Eu escapei Nível completo Vamos comigo Jogar Travessuras em casa Quem será? Não sei Olá, minha princesa Olha o meu texto Para você É muito vergonha Eu ia falar isso Eu sei que eu sou É o meu jogo Mas até Dá muito vergonha mesmo Contra uma forma De entrar na casa Pegue a chave Pegue o leite Coloca o leite Na frente do porta Só para fazer a Mistene escorregar Mistene foi inspirado No A personagem lá Desse que é o Tietchan Ai, minha cabeça Está doendo Agora pegue a chave Da porta Proibido da blusa Mistene Abra a porta Proibido na casa Da senhorita Ela não era Para escrever a senhorita Né, mãe Encontra as minhas Duas poções Faça uma poção Igual ao mais gelado Coloca a outra poção Para chegar No resultado final E agora Pegue a poção Que você fez Agora coloque a poção No refrigerante Da Mistene Ai, minha cabeça Está doendo Também tu Nem reparou Que o negócio Mudou de cor, né Mas Passe, burra É verdadeiro Daqui a pouco Vai ser feita A tradução Da Da dança Da fase Da fase De dança Ainda bem Porque eu só Comecei a namorar Com você Porque você É milionário Nenhuma humildade Não tem Que isso Freezer Em frente Pegou as coisas Que eu esqueci De traduzir Abra a parte Do carro Não pode ir agora Porque senão Ele vai ver Olha o que acontece Se eu tocar Sério que aconteceu De novo Vertei aqui Gente O que você está fazendo Na casa Da minha namorada Ah Estou bundão Não Tentar de novo Aqui Carregando Nossa Um vídeo De três fases De um jogo Mil Está dando Seis minutos Ok, né Nada a dizer Quebrou o coração Agora nós esperamos Sete segundos Agora você vai abrir O porta-mala Pegue o imã Pegue a chave Pegamos os dois Pegue a escada Entra na casa Da senhorita Coloquei a escada Para ser seruático Coloquei uma no chão Vejo o que tem dentro Da caixa secreta Pegue o capacete E jogue o capacete Na frente Da Mistene Espero que isso Está acontecendo Não sei não Aí ele ficou preso Por favor Alguém me tire daqui Eu estou doimento Até babando Ah E ficou um plato Menor Gente Esse foi o vídeo Da atualização De Family Boss Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos novos Falou Tchau 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 Tchau